Eu gostaria de saber como e quando a banda surgiu. Quando? Agora em setembro faz 16 anos, foi em setembro de 82. Como? É uma história muito longa. Primeira vez que eu vi uma bateria eletrônica no palco. O primeiro LP de rock que eu comprei foi Machine Head, de Purple. Primeiro, era muito bom. Sempre existiu, na verdade, rock'n'roll no Brasil. Tima era rock, né? Tima era rock. Bapalina, Bapalina, She is my girl, She is my girl, Alina, Love Soul, Gubi, Gubi, Alina, Gubi é o gol. Eu era completamente fissurado no Roberto Carlos. O Gio era muito esperto, né? Então ele não tinha medo nenhum. Dado, Vila Lucas, valeu, Gordana. Foi aqui naquele apartamento, no sexto andar, onde o Renato Russo, pela primeira vez, viu uma guitarra elétrica. Você morava ali, ó, Dado, né? Eu morava no bloco E. Eu no 604 ali, o Biqueta no 605. Não morei aqui, não. Dizia, eles estão indo pra Brasília Nesse país, lugar melhor não há Tô precisando visitar a minha filha Fica aqui, você vai no meu lugar E João aceita sua proposta E o ônibus entrou no plano do central Ele ficou vestificado com a cidade Saindo da rodoviária Viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar O Brasil é uma ilha, eu falo com o que eu sei Uma cidade que fabrica a sua própria lei Mas se vive mais ou menos como na Estelândia Se essa palhaçada fosse na Estelândia Que ajuda a gente pra pegar na saída Fazer justiça uma vez na vida Quando chegou o primeiro compacto dos paralanas aqui Ninguém acreditava Como é possível? Como é possível? Fazer uma banda de rock é a saída óbvia Pra um moleque que não tenha nada pra fazer A CIDADE NO BRASIL